O Jefferson, se a Federal tivesse assassinado o Jefferson ali naquilo ali, pelo amor de Deus, aquilo ali foi uma raça. É o que ele queria na verdade, é o que ele queria. Fico imaginando um cidadão comum ter uma relação um pouco diferente da que Jefferson teve. Ele estava morto já com a família ali. Pois é, mas se eles, se aqueles policiais federais... Só tem um homem preto na periferia. Não, eu não vou nem ler nessa, mas, assim, sei lá, eu acho que um cidadão comum. Não precisa ser a Polícia Federal qualquer, sei lá, bateu a Guarda Municipal. Não, mas nós prezamos com todo respeito à Guarda Municipal, é a Polícia Militar. Se você perguntar a você, se aqueles policiais federais que tomaram 50 tiros ali... Fomos feridos, granados e tudo mais, tivessem, estavam com armas no mesmo poder letal do que o Jefferson. Se tivesse matado o Jefferson, o herói do Jefferson seria o quê? O debate seria o mesmo, o processo final da decisão. Não, não, não. Então aquilo ali foi uma coisa pensada, não foi uma coisa circunstancional pensada. Mas você acha que Jefferson tentou... Vou jogar minha vida fora aqui? Aquilo ali foi coisa que... Não tenho certeza de que ele... Se não vai me dar fora, não. Ele tentou, ele disse, ele fez o discurso. Só que ele não teve nem a competência intelectual para repetir o que Getúlio disse. Vou morrer e vou para a história, entendeu? É o que o Getúlio dizia, aquele vídeo que ele gravou. Aquilo era uma atitude que só podia... Não tinha cabimento aqui. A senhora do ponto de dar lógica, mas tinha ali para demarcar. Não foi a coisa... Eles tiveram umas pisadas de bola, né? Pois é. E precisava investigar se o Bolsonaro... A deputada Carla, né? A Zambela. A Zambela, e teve a questão também da pernoferia lá, que fez um... Usou um termo churro, né? As meninas vermelanas. As meninas vermelanas, né? E tal. Ele disse que não se ajudou e a galera que estava... Às vezes eu concluí aqui, eu vou dizer assim. Graças a Deus, graças ao Senhor do Bonfim, aos alixais, a todos os santos. Neto errou aquilo, tudo que ele tinha direito. E nós fomos capazes de assimilar esses erros. E nós fomos capazes de assimilar esses erros.